Olha só o que aconteceu com o caminhão na rotatória da Salgado Filho hoje, na zona leste de Londrina. Ele ficou enroscado numa árvore que caiu. Foi uma baita confusão. E aí pra cortar os galhos, pra remover o tronco, pra remover o caminhão do local, bombeiros, polícia, todo mundo a postos e a reportagem você vê agora. Rua Capitão João Busse, na rotatória com a avenida Salgado Filho. Tudo interditado, como vocês estão vendo. Nenhum carro passa por aqui porque um caminhão ia passar pela rua e acabou atingindo essa árvore. Como vocês podem ver, o pessoal aqui da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros, trabalhando já pra conseguir podar a árvore. O caminhão com a parte de cima ali totalmente danificada. E dá pra ver que a árvore foi praticamente cortada na raiz, né? Aliás, foi puxada pela raiz ali, né? Enquanto esse caminhão passava carregando um container. O veículo grande que acabou atingindo essa árvore. Boa parte da fiação também já foi prejudicada por conta desses galhos que puxaram a fiação. Eu vou conversar agora com o Sargento Machado, do Corpo de Bombeiros, que veio pra cá com o caminhão pra dar apoio também, Sargento, pra todo esse trabalho, né? Vocês ficaram sabendo dessa ocorrência e vieram pra cá pra dar apoio. Sim, nós somos informados aí que essa carreta ao passar aqui pela rotatória sofreu aí também com a queda dessa árvore. No exato momento que ela passava aí a árvore veio a ceder. E aí precisou realmente do trabalho integrado aí da Coppel, do nosso apoio, da CMTU, pra poder organizar aqui a cena, pra gente poder realizar esse trabalho que, a princípio, é um tanto perigoso. Devido à alta tensão aqui do local e também pelo trânsito das pessoas aí, né? Prejuízo grande para o motorista do caminhão, que saiu de Guaratuba e iria fazer uma entrega em Londrina, a poucos metros do acidente. De repente eu senti o galho pender. Quando pendeu eu arranquei. Aí quando eu arranquei eu senti a batida, o que aconteceu? Daí eu parei o caminhão. Tanto é que tá a marca ali no caminhão, ali, do risco do galho, da forma que atingiu, né? E eu tô na via. Meu caminhão tá dentro da altura, permitida por lei. E eu tava na velocidade também, aqui é o local de pare, é uma subida, não tem como trafegar em maior velocidade. Tava devagar, praticamente tava parado. E a árvore caiu ali, tá aí o que aconteceu, o estrago. O estrago e o susto, né? Que bom que ninguém se feriu.